As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me estrecha tão solta? Por que você não pula em mim? Tô me sentindo muito sozinha Eu só nem quero ser sua dona É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se eu de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Fala que me ama só quer da boca pra fora